DJ Ruiva tá hoje, DJ Ruiva tá aí Falou que eu não ia chegar, mas tá tranquilo Decepção, só abala os fracos Não vai pra cima dos problemas, sorrindo Assim que o agulho vai fluindo A cada música que lança, veja que o progresso tá vindo E lembra do menor que você zoava Hoje ele tá numa boa Cê na decepção, pra sua coroa E os malóis tão mentando, de gome ele tá mudando E aonde eu tô passando, minha lupa tão furando E quem falou que eu não ia chegar, não tão acreditando Falou que eu não ia chegar, mas tá tranquilo Decepção, só abala os fracos Não vai pra cima dos problemas, sorrindo Assim que o agulho vai fluindo A cada música que lança, veja que o progresso tá vindo E lembra do menor que você zoava Hoje ele tá numa boa Cê na decepção, pra sua coroa E os malóis tão mentando, de gome ele tá mudando E aonde eu tô passando, minha lupa tão furando E quem falou que eu não ia chegar, não tão acreditando Falou que eu não ia chegar, mas tá tranquilo Decepção, só abala os fracos Não vai pra cima dos problemas, sorrindo Assim que o agulho vai fluindo A cada música que lança, veja que o progresso tá vindo E lembra do menor que você zoava Hoje ele tá numa boa Cê na decepção, pra sua coroa E os malóis tão mentando, de gome ele tá mudando E aonde eu tô passando, minha lupa tão furando E quem falou que eu não ia chegar, não tão acreditando Falou que eu não ia chegar, mas tá tranquilo Decepção, só abala os fracos Não vai pra cima dos problemas, sorrindo Assim que o agulho vai fluindo A cada música que lança, veja que o progresso tá vindo E lembra do menor que você zoava Hoje ele tá numa boa Cê na decepção, pra sua coroa E os malóis tão mentando, de gome ele tá mudando E aonde eu tô passando, minha lupa tão furando E quem falou que eu não ia chegar, não tão acreditando DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Falou que eu não ia chegar, mas tá tranquilo Decepção, só abala os fracos Não vai pra cima dos problemas, sorrindo Tchau